Esse aqui hoje tem muita coisa pra falar aqui e eu nem tô em casa, olha só, peço perdão pela qualidade meio capega da coisa, tem gente fazendo zoar daqui fora, mas é o que tem pra hoje, tá? Esse é o quarto episódio da primeira temporada de Endor, nova série do universo Star Wars. Fora esse vídeo de análise, no qual eu falo sobre narrativa e alguns aspectos técnicos, eu faço um outro vídeo chamado Em Detalhes. Dessa vez, esse vídeo em detalhes vai demorar um pouquinho, porque como eu disse, não tô no meu estúdio, mas assim que eu voltar pra Fortaleza, eu faço o vídeo tranquilinho e lanço pra vocês e também coloco aqui na descrição. Uma dica, ativa o sininho, pelo menos dessa vez, aí você vai receber esse aviso. Outra dica, tem muita relação que eu vou fazer com os filmes de Star Wars, com os Jedi, tem detalhes de fundo que você vai dizer assim, cara, como é que o PH percebeu um negócio desse? Porque não foi o PH, foi o Atreus. Enfim, tem muita coisa bacana, mas vamos lá pro papo com spoilers sobre o quarto episódio, que é o que interessa agora pra gente. Começamos em um cenário muito familiar em Star Wars, interior de naves e viagens interplanetárias. Luthen tenta convencer o Cassian a lutar pela rebelião e primeiro ele tenta pegá-lo pelo coração. Ele vê que não consegue, quer dizer, mais ou menos, mas ele vê que não consegue 100% e vai no mercenarismo, oferece grana. Aí, meu amigo, é difícil recusar, dada a realidade do Cassian. E dá certo, porém, perceba, ao dar o seu cordão com o Cristal Kyber, algo que eu vou comentar lá no vídeo em detalhes, que se relaciona fortemente com os sabres dos Jedi, e esse Cristal Kyber que ele carregava ali, ele sugeriu que era algo super pessoal, mas também financeiramente valiosíssimo, o Luthen entrega para o Cassian duas percepções, a do valor do mercenário e a do valor do apaixonado. Não só pro Cassian, mas também pra nós, espectadores. E aí vem a pergunta, como se faz uma rebelião de fato? Com esperança, nós já sabemos, beleza, isso aí tá no Rogue One, mas também se faz com gestos pequenos e com muita doação. Ser um rebelde é doar sua própria vida, é doar sua própria existência pra uma causa que você, por algum motivo, acredita. Ou acredita porque te fez mal no passado, ou acredita porque te faz mal no presente, ou acredita porque algum amigo ou alguma amiga foi maculado por isso. Por aí vai. Ser um rebelde é abrir mão de um status pra romper com um grande status. O império, cara, o império não é brincadeira. Não é só um sistema político. É um sistema opressivo, é uma opressão constante. E Cassian sabe disso. Por isso que ele tem um pouco de medo de ir nas grandes missões. Ele fica ali pelas pequenas missões. O Luthen também sabe disso. Tanto que uma das coisas que ele coloca em jogo é a morte naquela tentativa que eles estão indo fazer. E tem outra coisa, tá? Olha só como o Cassian é. Ele ficava se aproveitando desse lance do império estar cheio de tentáculos e preocupado com outras coisas pra roubar um ou outro elemento. E o Luthen agora tá chamando ele pra realmente ser um impacto, pra realmente ser marcante naquela situação. Defina e importante, pergunta o Cassian pro Luthen. Ora, a única coisa que é importante nesse cenário, meu amigo, são valores. Valores em termos de grana, é fato, porque a rebelião precisa disso. E é por isso que eles vão roubar alguma coisa ali. Valores em termos de vida, que é o que ele tem a oferecer pra rebelião, pra aquela causa, naquele momento. Luthen completo é que vale muito mais a pena lutar por algo maior do que batalhar batalhas inúteis, batalhas que não vão dar em nada. Ou seja, mais vale arriscar de fato a vida pra algo que vai fazer a diferença no quadro todo, mesmo que você morra, do que morrer em uma batalha que nem vai arranhar a base da estrutura de um sistema. Nada, vai ser só algo pra benefício próprio. E do que importa nesse cenário o benefício próprio? O que importa se os seus estão morrendo? Se a sua irmã, se os seus colegas ficaram pra trás? O que importa? Quem assistiu Rogue One sabe o que vai acontecer e sabe de onde vem esse texto do Luthen. Sabe muito bem. Mas entenda, em uma grande estrutura, um parafuso solto basta pra ruir tudo. Só que a estrutura não vai cair tão logo que esse parafuso se soltar. Demanda tempo. Demanda a circunstância perfeita, o ambiente perfeito, o cenário perfeito e as pessoas perfeitas se movimentando nessa estrutura pra derrubá-la. Luthen demonstra que sabe muito sobre o Kassian. Ele conta alguns fatos da sua vida, o que corrobora com o que eu falei no vídeo anterior. Por mais que o convença no financeiro, ele já tá convencido de que o lado pessoal será sim colocado em questão. Kassian, Kassian tem mais do que vários motivos pra lutar. Kassian tem propósitos. Sua vida foi moldada de maneira diferente do que se esperava por conta de ações desse treco maior que paira sobre aquela existência, melhor dizendo. Sistemas políticos, grandes corporações, realidades, aqui, tudo isso na figura de planetas, inclusive, completamente devastados e completamente reutilizados. Mas, cara, tudo isso é impactante pra quem vive nesse cenário. São destinos retorcidos, ideias destruídas, pra que novas ideias surjam, pra que novas ideias se imponham. É isso que é o Império. Mais na frente, enquanto o Kassian e a sua recém-colega rebelde tão andando tranquilamente lá no planeta Ermo, dois TIE Fighters passam pelas suas cabeças. É a analogia perfeita do texto que vem dizer, Ei, cara, vocês não têm paz. Vocês podem até achar que têm paz, mas aqui tem império. E se tem império, não tem paz, cara. Não tem como se colocar facilmente contra esses caras. É como se você vivesse o tempo todo em um campo minado. Só é bom pra quem coloca as minas. Agora, pra quem vive, é péssimo. Ainda sobre o Crystal Kyber, que eu vou falar mais em detalhes, só que é uma matéria-prima essencial pra construção de um sabre de luz e que, acredita-se, contém o misticismo da força, cara, o cristal sendo dado ao Kassian é também um jeito de dizer o velho e bom que a força esteja com você. Só que sem dizer por quê. Porque Andor não é sobre negócio Jedi. Não é isso. Mas é também sobre força. Isso é um grande aceno da série pra o universo no qual habita. Pra esse universo no qual ela faz parte. Esse tal de Star Wars, né? Um Q de milênio falco dentro da nave faz sentido. Um Q de viagem interplanetária, parsecs, etc. também faz sentido. Visitar um planeta diferente também faz sentido. Estamos em Star Wars, mas, cara, a gente tá em algo completamente diferente do que é a essência de Star Wars. São apenas acenos pro universo maior. Vamos para Coruscant. Conhecer um pouco ali como o Império está funcionando naquele momento. Coruscant é meio que o centro da galáxia, né? Cobiçado por todos. Na reunião de Daily, da Startup Império, na reunião lá com seus subalternos, um oficial vai pegando a situação de cada planeta dominado e cada planeta também assistido pelo Império. Entenda dominado e assistido de maneiras diferentes. Dominado é aquele planeta que o Império está agindo lá com todas as suas forças. Assistido é aquele planeta que tem grandes corporações, mas que é apenas observado pelo Império. O Império sabe que existe, deixa algumas coisas acontecerem e por aí vai. Quanto mais próximo o planeta estiver do centro da Orla, mais assistido ele vai ser. Quanto mais longe, menos assistido. E isso eles usam também a favor de planos imperiais que precisam passar por debaixo dos panos. Perceber as pequenas estruturas do Império é muito valioso para quem é fã de Star Wars e para quem não é fã, beleza. Esse núcleo vem ser a porta para novos personagens entrarem em cena e uma certa intriga que começa a acontecer. E você começa a se perguntar, cara, será que dá para sair um povo bom de dentro desse Império? É, por que não? De dentro do Vader saiu, qual é o problema de sair daqui também? Se de um lado, Cassian Endor começa a subir nas estruturas da rebelião, no outro lado, uma outra personagem também começa a escalar, só que do lado mal da coisa, do lado do Império. O cenário é limpo lá no Império. Todos estão perfeitamente alinhados. Os rebeldes não. Os rebeldes são sujos, maltrapilhos, desajustados. Desconfiam de tudo. Sabem que qualquer novo elemento requer uma curva de aprendizado e uma curva de aceitação sobre quem é esse elemento e quais as suas intenções. Isso também aconteceu lá em Rogue One. Como o Império é mais estruturado, ele confia mais no processo. E aí ele também acaba confiando mais nas pessoas, porque acha que os processos bastam e que as pessoas se tornarão automaticamente amarradas a isso. Por isso que é difícil para o personagem da Dedra sair da linha. A Dedra é a nova personagem que está lá em Coruscant. Por isso que é difícil ela sair da linha. Por isso que é difícil ela tentar burlar ali um processo, burlar ali alguma amarra que tem dentro daquele cenário. Mas por isso que é fácil para a rebelião quebrar algumas estruturazinhas. O próprio Cassian Ender fala sobre isso. A altivez do Império em achar que tudo está certo faz com que um objeto como esse daqui seja facilmente roubável. Corta então para o Karni. Isso é importante, tá? Lembra dele, né? Ele saiu da linha e foi tirado do seu lugar. Mais do que isso, ele entregou de bandeja aquele planeta para o Império. Lembrando, tudo que o Império quer é uma confusão em um planeta para atuar e tomar aquilo como seu. Aconteceu agora com Morlana 1. Morlana 1 está sob nova jurisdição. Não é mais um planeta corporativo, é agora um planeta do Império. E assim o Império vai, de pouquinho em pouquinho, tomando o seu espaço e tomando quase toda a galáxia para si. Até chegar aos episódios 4, 5, 6 e a gente sabe de fato como que o Império existiu naquele cenário. Porque muita gente pensa assim, nossa, o Império virou da República e dominou tudo. Opa, também não é assim não. Ele foi passo a passo dominando. Desde a República, já havia esse tal desse Império. Ele já vinha tentando dominar essa situação. Então é por isso que, em um determinado momento, é que o Império faz o rompimento. Que rompimento é esse, PH? A Estrela da Morte. A Estrela da Morte é o grande caso, é o grande fato, é a grande arma que o Império diz. Senado, dane-se Senado. República, dane-se República. Rebeldes? Aí não. Aí tem o Luke Skywalker para resolver a situação. Eu já fiz essa pergunta no vídeo passado, tá? Quem é que esse cara, quem é que o carne, viverá enquanto rancor, enquanto rancoroso? Contra quem ele vai colocar esse rancor? É um X importantíssimo nas várias questões que são deixadas aqui. Porque a gente começa a entender quais lados vão se formando. Essa habilidade da série em gerar conflito dentro da rebelião, dentro do Império, dentro de outras estruturas, enquanto ao mesmo tempo gera um grande conflito entre todas essas estruturas que são colocadas, é até agora. O que sustenta muito bem o roteiro, e o que já dá pano para a manga, até o final da temporada, tranquilamente. Então fique tranquilo, temos história. Os cenários aqui utilizados, a sensação de realidade, e também de profundidade, você conseguir notar que um ambiente é diferente do outro, que realmente existe um deslocamento sendo feito ali dos personagens, mudanças sendo realizadas, cara, é outro valor de produção altíssimo. A série, ela consegue ser tão rica quando vai pro campo, ou seja, quando vai pro meio da rua, digamos assim, e mostra lá aquele novo planeta, a Dani, né? Aquele planeta absurdo de lindo, mas também faz muito sentido quando vai pra dentro das estruturas. É muito palpável, é muito... Não parece... Não parece fundo verde. Por mais que tenha, mas não parece. Mas voltando aqui, tá? Descobrimos que o planeta onde os rebeldes estão, com os quais o Andor vai se juntar, é a Dani, né? Como eu tava falando. E, de tão afastado, ele é onde o Império faz algumas movimentações, digamos, estranhas. Movimentações fora dos olhares do Senado. Senado esse, que aqui existe, o Império não conseguiu dissolver ainda, e por isso, ele tem que atuar de duas formas para com esse Senado. Uma forma é colocando gente lá dentro, parece a vida real, né? Daqui a pouco eu falo, inclusive, um pouco mais sobre isso, tá? E a outra forma é se esconder do Senado. Scarif, é citado, inclusive, é um planeta que foi importantíssimo para essas ações escondidas do Império. Mas a Dani, a Dani, enfim, também parece ser importante. Os rebeldes, eles estão lá para roubar algo muito caro para o Império, e assim ajudar na sua estruturação, enquanto quebra a estruturação de outro. Nessa época, só para você entender, o grande marco que acontece é a estruturação da rebelião. Lúthien, quando encontra com quem vai receber Kassian, ele é questionado a qual grupo o Kassian pertence, se é o Sal Guerreira, se é aquele grupo, se é aquele outro, se é aquele, se é aquele lá. E ele diz, cara, existe esse lance de grupo? É tudo a mesma coisa. Justificando o que eu já falei no vídeo de Em Detalhes sobre os três primeiros episódios. Existem ali várias iniciativas, mas pouca unidade. Por isso que o episódio traz a toda poderosa, e a muito importante, Mon Mothma. Antes de falar sobre a Mon Mothma, personagem importantíssima aqui dessa série, eu indico que você vá no primeiro comentário desse vídeo e dê uma olhada nos links que eu coloquei lá para alguns livros de Star Wars. O da vez que eu vou te indicar é o livro Arquivos Rebeldes. Ele foi feito todo fragmentado, com trechos de mensagens da Mon Mothma, alguns decretos, alguns comentários da Leia, os medos da Mon Mothma para com o Senado e por aí vai. Muita coisa que a gente já viu aqui nesse episódio. Então, fica a dica, você compra pelo meu link, me ajuda e não gasta nem um real a mais. Mas voltando. Mon Mothma, como eu disse, aparece. E de quebra, entendemos como Luthen também vive um disfarce de um comerciante de itens nobres, nobres e arqueológicos, digamos assim. O bom desse disfarce é porque, para conseguir esses itens, ele provavelmente precisa viajar. E essa atividade encobre o seu ir e vir para ter contato com a rebelião. A atuação do Stellan Skarsgård é primorosa. Ele muda rapidamente de uma personalidade para outra e mostra como sua luta, apesar de parecer mais confortável do que a luta do Kassim e dos seus novos amigos, não é. É tão perigosa quanto, porque ele flerta diretamente com os grandes poderes, diretamente com os políticos. Do alto da coisa, Luthen mostra como a luta acontece em todos os levels. Todos. E ela precisa disso. Caso contrário, os de baixo não têm informação. E sem os de baixo, os de cima, não têm movimentação. Não têm braço para minar as rachaduras que se observam a partir da visão mais superior. Momofna se sente perseguida o tempo inteiro e o Senado está cada vez mais imperial. Olha só esse termo, o Senado é imperial. Por outro lado, o Império também teme o Senado, por isso que se esconde à sua maneira. Na verdade, o Império em si não, mas os líderes do Império sentem, porque eles podem ser depostos e aí o Senado ou um novo líder pode assumir. E isso justifica como que a Estrela da Morte conseguiu ser feita aquele negócio absurdo, aquele monstro gigante, mesmo o Senado ainda estando presente naquelas estruturas, naquela situação. Simples. Conseguiu ser feita explorando planetas distantes, tomando recursos e gente também desses planetas e também escondendo essa grande estrutura em um local de difícil acesso. E esse local existe na galáxia aos montes. A gente está num planeta de difícil acesso. O Senado e aí esse é o ponto. O Senado estava tão preocupado com as relações internas que esqueceu do externo. Note como a Momofna ainda assim ela olha para dentro do seu contexto, ela olha para os seus problemas políticos, digamos assim. Mesmo que tenha alguma célula rebelde, distante e lutando outras batalhas, a sua preocupação é estritamente política, é estritamente nas relações que ela tem com outros políticos. Por isso, a cena do jantar vem para nos ser dado aquela sensação de que ela está confabulando com coisas que ela não quer confabular. ela está confabulando com aqueles que confabulam contra ela e que atrapalham as suas propostas. Propostas essas, para quem leu arquivos rebeldes que eu já indiquei aqui, totalmente progressistas, totalmente de rebeldia contra imposições imperiais, contra exploração, contra o avanço que o Império, Palpatine, etc. vem fazendo e por aí vai. E as ideias dela não combinam com a ideia que o Império quer para essa galáxia. é um Império opressor, é um Império explorador, é um Império ganancioso, é um Império que não vai para impor cultura, ele vai para impor medo. Outro ponto simples, mas muito legal. Aquele grupo de rebeldes vai se utilizar de uma tradição para agir na surdina. É tipo a surdina da surdina da surdina, porque o Império já está agindo ali na surdina, percebe? Então eles vão agir na surdina da surdina. Bem-vindo a Andor. Bem-vindo a esse clima gostoso de Rogue One. É um clima frio, porque o aperto vem de todos os lados e o episódio é extremamente frio, as cores são lavadas. Mas também é um clima hostil, porque os perigos também vêm de todos os lados. Vem de cima, vem internamente da política, vem do cara que você desconfia. Por isso que desconfianças e a sensação de que reais intenções não estão sendo mostradas a contento se faz necessária na direção do episódio e acredito que dos próximos episódios também. Acredite, nesse negócio sempre tem um traidor. Ou pelo menos sempre tem alguém que parece um traidor. Várias pessoas estão mentindo e enquanto espectadores sabemos disso. A gente já sabe que tem uns mentirosos por ali. Uns estão mentindo para um bem maior, mas sabemos que mentira dentro do contexto exposto pode degringolar uma relação, pode romper o que está sendo construído agora com muito cuidado. E aí novos conflitos não surgiram, mas a gente já percebe que poderão surgir. O episódio termina sem acabar. A estrutura de Endor vai ser essa. Setup e resolução. Setup e resolução. O primeiro episódio veio para nos apresentar tudo, todo o contexto. Deixa ele de lado. O segundo episódio veio para colocar uma mega confusão na mesa. O terceiro episódio resolveu parte dessa confusão. O quarto vem para evoluir essas confusões, avançar a partir das resoluções que foram dadas e já colocar novos conflitos para jogo. Por isso que ele termina sem acabar. Por isso que ele vai embora sem dar tchau. E precisava dar tchau? Lógico que não. Olha o tanto de coisa que nos foi entregue aqui. Desde a organização do império à organização de uma célula rebelde passando por artefatos, passando por lendas importantíssimas e por aí vai. Tem muita coisa acontecendo aqui e o roteiro não parece se perder com o tanto de coisa que joga em tela. Espelhamentos estão postos, tem um caça de um lado do bem, tem o caça sendo o lado do mal que é a nova personagem, tem o desconfiado do lado do bem, tem o desconfiado do lado do mal, tem os líderes, tem tudo. É uma miscelânea muito grande de personagens, é uma miscelânea muito grande de problemas e a série vai conseguindo se estruturar dentro disso. Enfim, tá tudo posto, mas tem um elemento solto aí, o carne. E esse elemento pode fazer muita diferença no seguir da história. Esse episódio é muito bom, muito interessante e muito organizado também. Quero ver o que virá a seguir. O Cassian Andor tá aí, ele tá literalmente com a força e eu espero ter a força de vocês nos próximos vídeos dessa série. Posso contar contigo nessa jornada? Espero que sim. No mais, um forte abraço, dá uma olhada no vídeo em detalhes quando eu lançá-lo, lê esse livro que eu indiquei, vale demais e é muito fácil a leitura e por favor, me ajuda deixando aquele like e compartilhando pra algum amigo ou alguma amiga. A gente se vê na próxima, forte abraço e tchau. E aí E aí